Artrópodes, para o nosso segundo ano aí do Capioerge, a prova está chegando, então vai ser importante prestar atenção nessa revisão. Então vamos lá pessoal, artrópodes são o grupo de maior sucesso evolutivo do planeta. Um em cada cinco animais, ou tem algumas estatísticas que falam que um a cada quatro animais, quatro espécies animais da Terra, é um artrópode. Portanto, é o grupo que mais se deu bem, que conquistou todos os ambientes possíveis, todos os hábitos, enfim, é o cara de sucesso. Se você pensar em uma lista de quatro animais, um pelo menos tem que ser um artrópode. Desses, qual foi que teve o maior sucesso dentro desse filo? Os insetos. E dentro dos insetos, quem teve o maior sucesso? Os besouros. Portanto, os besouros, ou seja, os coleópteros, formam o grupo mais diversificado do planeta. Os artrópodes estão no nosso imaginário popular, então a gente está vendo aqui nesse slide, formiguinha Z, bob esponja, enfim, centopeia humana, homem-aranha, homem-formiga, enfim. É um mundo que chama muito a atenção de roteiristas, de diretores, pessoas que fazem filmes, animações, etc, porque é um mundo muito vasto. Na realidade, esses animais são esses caras aqui. Então a gente tem, por exemplo, aranha-papa-mosca, a gente tem uma super conhecida. A gente tem também um animal que parece muito com uma aranha, mas não tem nada a ver o grupo, se chama opilião, que são esses carinhas aqui. Eles têm as patas muito, muito grandes, o corpo muito pequenininho e provavelmente você já viu em casa e chamou de aranha. E uma dessas patas aqui é muito maior do que todas as outras, que ele usa para tatear o ambiente, tem uma função sensorial. A gente tem aqui besouro rinoceronte, a gente tem aqui também lagostas, gongolos, isso aqui é uma formiga-leão, isso aqui parece um jovenzinho de grilo, louva-a-deus, enfim, uma infinidade que a gente não vai tratar aqui de cada uma, tá? A gente vai tratar aqui de grupos, de artrópodes de uma maneira geral. E onde é que eles estão inseridos na evolução? Os artrópodes, eles estão aí no planeta, segundo essa tabela aqui, isso você pode ter algumas variações, tá? Conforme cada pesquisa, há 540 milhões de anos, pelo menos, né? 540, provavelmente um pouco mais isso aí, uns 600, alguns estudos mostram que são 650 milhões de anos a origem dos artrópodes, enfim. E eles também compõem um grande dilema que aconteceu para o Darwin, chamado Dilema de Darwin. Acontece o seguinte, o Darwin quando escreveu a Origem das Espécies, muita coisa ele não sabia resolver. Que ótimo, porque a ciência vai se melhorando, vai respondendo lacunas. E ele mesmo admite isso em vários momentos da Origem das Espécies. Esse tal dilema de Darwin é o seguinte, Darwin não conseguia explicar um ponto da Origem das Espécies, em que, afinal de contas, por que que os fósseis mais antigos que eu conheço estão em uma camada onde praticamente todos os filos estão representados, inclusive os artrópodes. Ou seja, uma determinada camada que datava de mais ou menos 540 milhões de anos, eram os fósseis mais antigos que se conhecia na época do Darwin. E todo mundo com um corpo duro, todo mundo pronto, não tem nada antes disso. Isso dá uma colher de chá para o criacionista dizer assim, ah, tá vendo? Uma divindade ou várias criaram todos os animais do jeito que eles são. Plim! E aí eles estão até hoje no nosso planeta e não é bem assim. O Darwin realmente não conseguia explicar. Por que os fósseis mais antigos ainda não tinham sido conhecidos? Fóssil é uma aberração da natureza, é difícil de você ter. Não é fácil de encontrar. Então o que aconteceu? Uma nova fauna chamada fauna de diacara foi encontrada já no iniciozinho do século XX. Se eu não me engano estava na Austrália, o primeiro achado. E nessa fauna de diacara a gente tinha finalmente os fósseis dos animais de corpo mole, que eram antecessores, eram ancestrais desses de corpo duro que o Darwin encontrou. Entre eles muitos artrópodes. Então o dilema de Darwin estava resolvido. Embora até hoje muito criacionista use isso, use essa falácia para dizer, está vendo? E a explosão cambriana, porque foi exatamente no cambriano, aqui onde eu estou apontando com o mouse, é onde a gente tem uma explosão de animais. Ou seja, muitos animais sendo representados em unidades fossilíferas. E isso mostra na verdade que houve uma grande extinção, uma extinção em massa. Realmente no cambriano a gente teve uma extinção em massa que dizimou 95% de toda a diversidade do planeta. Imagina a natureza toda hora resetando a diversidade. E a natureza joga muito com isso. Reseta, ou seja, tem alguma grande catástrofe. Normalmente essas grandes catástrofes não são instantâneas. Normalmente são mudanças climáticas, isso que vai levando à extinção de espécies. E os artrópodes sobreviveram a tudo isso. Imagina que é o cara que é o grande vencedor. Apesar da gente ter tido tantas extinções, alguns autores colocam como 5, outros como 7. Tem algumas controvérsias às vezes, dependendo do estudo. Mas são animais que passaram por grandes extinções. Os artrópodes foram os primeiros animais que conquistaram o ambiente terrestre. Provavelmente os primeiros animais que ocuparam a terra firme tinham uma cara de lacraia, talvez gongola, alguma coisa mais rastejante, cheia de perninhas. São fósseis mais antigos que a gente tem para mostrar isso. Mas o grande passo disso é que eles foram os primeiros a ir para a terra firme, quando não tinha absolutamente nada. E também foram os primeiros a voarem. O primeiro animal que voa é um artrópode. O outro grupo que vai desenvolver alguma coisa de voo, se você pensar assim, pterossauro, por exemplo, que não é dinossauro, pelo amor de Deus. Mas ele vai desenvolver voo. Depois desse cara, a gente tem aqui grupos de dinossauros, o cara que vai desenvolver voo, e aí sim, para ser um grupo de aves, vai ser o arcapotérix. E todos os seus correlatos, todos os seus correlatos evolutivos. Tem outros animais, outros répteis com penas, que a gente está cada vez mais encontrando na China, não é só arqueopérix. O arqueopérix é o grande modelo, foi o primeiro a ser achado. É um répte com pena. É a transição evolutiva. Então, esse cara aqui, está aqui no Jurássico. Então, vai desenvolver voo lá na frente. Então, os artrópodes, é importante lembrar que eles são os primeiros animais a conquistarem a terra firme, e também os céus. Então, vamos lá. Onde é que a gente, ser humano, está inserido nisso? Nós datamos de mais ou menos 300 mil anos de surgimento. O homem moderno, o homo sapiens. Os artrópodes estão aqui, 540, 600 milhões de anos atrás. Então, aqui, a gente está representado pelo Chapolin Colorado. Nós somos o homem moderno, o homem moderno é o homo sapiens. O homem primitivo é o que a gente está chamando aqui. É o homo erectus, é o homem de Neandertal, é o homo habilis, o homo florensis. Todas as outras espécies humanas de hominídeos que ocuparam a terra. E teve momentos que a gente teve seis espécies de humanos ocupando o planeta. É coisa pra caramba. Muitas espécies não se conheciam, não se cruzavam, nunca se viram. Mas outras já se viram, já se relacionaram com, por exemplo, o homem de Cromion, que é um dos nossos últimos ancestrais antes. Nós temos o homo sapiens moderno. E o homem de Neandertal, o homo neandertalensis, que é uma outra espécie. Nós, inclusive, cruzamos não só de um passar pelo outro, mas nos reproduzimos também. Já é comprovado que duas espécies humanas já se reproduziram e geraram descendentes férteis no planeta. Então, a gente está aqui. Nós somos muito recentes no planeta. Se você pensar que os primeiros animais surgiram há mais ou menos 713 milhões de anos, que é o fóssil mais antigo conhecido de um animal, se esses 713 milhões de anos representassem um dia no planeta, a gente faz uma regra de três bem simples, tá? 713 milhões de anos está para 24 horas, um dia inteiro, assim como 300 mil anos, que é a idade do homo sapiens, está para X. Pra gente saber em quanto tempo no relógio representa, num dia representaria o surgimento do homo sapiens. Sabe quanto daria? 23 segundos. Isso significa que o homo sapiens surgiu no final desse dia, nos últimos 23 segundos. Quer dizer que, se no primeiro minuto do dia os primeiros animais surgissem, que eles tiveram mais ou menos aí uma cara de água viva, né? São os animais mais primitivos. Algumas esponjas também são bem primitivas, são alguns dos primeiros animais. Então, se o primeiro tivesse aparecido ali, animal, o homo sapiens só teria aparecido às 11 horas, 59 minutos e 37 segundos do dia. Ou seja, quase estourando a meia-noite aí, quase estourando a meia-noite do Réveillon. Então, nós somos muito recentes nessa história evolutiva. Então, vamos lá, vamos caminhar a falar sobre diversidade. Os artrópodes, eles têm uma diversidade estimada muito maior do que a conhecida. O que isso significa? Quer dizer que a gente está esperando ainda encontrar muitas espécies que a gente ainda não conhece. Essa é a expectativa. Por exemplo, se a gente pegar aqui aracnídeos, aqui embaixo, o que a gente conhece de número de espécies de aracnídeos são um pouco mais de 102 mil espécies de aracnídeos. É estimado pela ciência que a gente tenha, na verdade, 600 mil espécies no mundo. São estimativas matemáticas baseadas em quantas espécies a gente encontra por ano, por década, etc. E quanta gente acha que ainda existe. Então, 17% só dos aracnídeos, provavelmente, que a gente conhece até hoje. Moluscos. A gente conhece cerca de 85 mil espécies. Então, menos da metade da diversidade que a gente está esperando ainda encontrar no mundo. Ou seja, nós conhecemos muito pouco do nosso planeta. De vez em quando vocês vão ouvir algum barulho assim no fundo. É possível, porque no Rio de Janeiro está um calor danado. Então, eu liguei o ventilador do meu lado. Então, pode ser que vocês escutem um barulhinho aí. Não liguem, não. Vamos lá, então. Aqui está mostrando qual é o grupo de maior sucesso. Então, a gente tem aqui os besouros. Se a gente for somar a diversidade de artrópodes, pessoal, ela é maior do que a diversidade de todas as plantas e dos outros animais juntas. Então, é artrópode pra caramba. É o grande filo do planeta. O grande rei dos animais não pode ser um leão jamais. Tem que ser, na verdade, um besouro. Que é o cara que é o grupo que conquistou melhor todos os ambientes do planeta Terra. Ou a grande maioria deles, pelo menos. Em segundo lugar, seguido dos besouros de maior sucesso, a gente tem os lepidópteros. Que são as borboletas e mariposas. E aí, em terceiro, as abelhas, vespas e formigas. E os cupins também vão estar inseridos aqui nessa galera. Ok? Vamos lá. Quem são os artrópodes? A gente tem um grupo chamado de quelicerados. São animais que têm quelíceras. Aquela estrutura da aranha aqui tem dois aguilhões na ponta. Inocula o veneno. Dentro desse grupo, a gente tem os carrapatos, escorpiões. Esses são os quelicerados. Porque tem estrutura chamada quelícera. Depois, a gente vai ter o grupo dos crustáceos. Que a novidade evolutiva vai ser que no aparelho bucal surge uma mandíbula. Ou seja, aparatos mandibulados. Para mastigação. Uma aranha não mastiga, né? Pensando em um siri, por exemplo. Um caranguejo fica com aquelas peças bucais se mexendo. Ali tem estruturas mandibulares. Seguidos dos quilópodos e diplópodos. Aqui eu vou puxar a orelha do estagiário que uma vez fez esses slides aí. Porque, na verdade, a representação está trocada. Aqui está mostrando o quilópodo como um gongolo. E o diplópode como uma lacraia. Isso aqui é o contrário. Está na representação. Os quilópodos são representados, por exemplo, pelas lacraias. E os piolhos de cobra. Que não tem nada a ver com piolho de cabeça. Nome vulgar é terrível por isso. Às vezes a gente dá um nome vulgar que para a gente é uma coisa. Para outro cara é outra. Por isso que existe nome de espécie. Nome de espécie é imutável. Tem regras para se seguir para dar nome de espécie. Então vamos lá. Os quilópodos, na verdade, são as lacrais, os piolhos de cobra. E os diplópodos são os gongolos. A gente vai falar um pouquinho mais deles adiante nessa revisão. E, finalmente, o grupo super diversificado que é dos insetos. E a partir daqui, o que divide quilópodos, diplópodos e insetos forma esse grupo aqui. Atenção. Grupo monofilético. Significa que tem o mesmo ancestral comum. Que é esse cara aqui. Eles desenvolvem traqueias. Traqueias são estruturas respiratórias. Você que já teve aula de fisiologia comparada, já deve ter visto que vários animais, artrópodes, têm traqueias para respirar e têm furinhos, buraquinhos, orifícios que saem do abdômen. É por isso que uma barata, por exemplo, fica mexendo o abdômen o tempo inteiro para respirar. Aliás, por isso que uma barata, por exemplo, consegue viver até um mês sem a cabeça. O que acontece? A cabeça não é uma estrutura comum na gente, responsável pela respiração, de puxar o ar. Então, ela vai morrer, na verdade, na missão. Ela vai continuar respirando por aquele mês com o abdômen. Vamos lá. Descendo aqui, a gente está vendo todos os filos que a gente costuma estudar. E a gente vai dar agora uma atenção maior para a artrópoda. E para essa característica aqui, que se chama sinapomorfia. Ou seja, uma característica que é exclusiva do grupo. Nenhum outro grupo vai ter. Que é ter o exoesqueleto quitinoso. Então, a gente vai entrar melhor nesse grupo aqui. Vamos lá, entrar nele. A gente tem aqui uma hipótese filogenética. Ou seja, uma árvore filogenética mostrando que os artrópodes, nesse caso aqui, estão formando um grupo de mesmo ancestral que os nematódeos. Que é esses vermes aqui. Aí, se você olha aqui, se você olha os artrópodes, nesse outro quadrograma, formando um grupo de mesmo ancestral comum dos anelídeos. Mas por que acontece isso? Algumas hipóteses filogenéticas, ou seja, evolutivas, são baseadas em biologia molecular. Essencialmente em genética, em proteínas, por exemplo. Enfim, características que são moleculares. E outras hipóteses filogenéticas, evolutivas, são baseadas em anatomia. Então, são duas ferramentas muito diferentes. Que tem seus prós e contras, tá? Então, às vezes, a análise dessas características, para ver quem divide características parecidas, quem não divide, isso pode gerar algum conflito, uma controvérsia entre a genética, por exemplo, entre a biologia molecular e a anatomia. O que é normal, é saudável para a ciência. Inclusive, existem outras situações em que a mesma filogenia, a mesma hipótese filogenética, a mesma árvore, ela dá congruência. Então, o mesmo resultado que a gente encontra na biologia molecular, a gente pode encontrar também na anatomia, e é muito legal. Isso vem da discussão científica. O que a gente pode dizer é que, provavelmente, um artrópode pode estar relacionado com o anelídeo, com o mesmo ancestral comum, ou ainda com o nematódio. Então, ok? E aí, a ciência vai cada vez mais adiantando e buscando novas respostas. Bom, o filoartrópodo, pessoal, é um filo que tem como características gerais animais triblásticos, ou triploblásticos, você também pode encontrar esse nome, significa que esses animais aqui têm endoderma, ectoderma e mesoderma. Se você quiser chamar de ectoderme, mesoderme e endoderme, está valendo. Então, esses três folhetos embrionários, esses três tecidos, são ferramentas, são matérias-primas para formar todas as partes de um animal, tá? Quem tem mesoderme? Todo mundo que tem mesoderme tem celoma? Não. Acontece de você ter algumas exceções na natureza. Olha só, ter mesoderme é uma característica sine qua non, ou seja, sem a qual eu não tenho celoma. Eu preciso de mesoderme para ter celoma. Mas quem tem mesoderme não necessariamente desenvolveu celoma. Pode ser o elo evolutivo. Tem um grupo chamado de quitenóforos, que são muito parecidos com águas-vivas, só que eles não queimam, aspas, queimam, que a água-viva não queima, muito menos dá choque, por favor, tá? A água-viva, ela gera uma reação inflamatória, por causa lá dos quinidócitos que entram na pele da presa. Mas é um grupo que não tem essa característica de ter quinidócitos, mas ele é cheio de mesogleia no seu interior, são os quitenóforos. E eles têm mesoderme, água-viva não tem, tá? Água-viva é endo e ectoderme, não tem como ter celoma, não tem como ter uma cavidade ali para desenvolver órgãos. O quitenóforo tem o mesoderme, mas não desenvolveu celoma, ele é o elo evolutivo ainda. Ele ainda está um passo atrás dos que têm celoma, mas está um passo à frente dos que não têm nem mesoderme. Então, os primeiros caras a terem mesoderme vão ser posteriores a ele. Consequentemente, vão ser filos, grupos de animais que vão desenvolver o celoma. Para que o celoma? O celoma é uma mochila, é uma cavidade que serve para você desenvolver órgãos. Qual é a vantagem? Você torna o animal mais especializado. É mais ou menos você pensar que você vai ter que viajar. E aí você precisa guardar suas coisas. Quanto maior for a sua mochila, mais coisas você tem para guardar, mais preparado você está para tudo, qualquer coisa que aconteça. Você tem um guarda-chuva para se proteger da chuva, você tem um canivete para abrir uma lata de comida, você tem uma colher para comer, você tem um copo para botar água e por aí vai. Se você não tem aquela mochila, não tem onde guardar. Vai com a roupa do corpo. Essa é a função do celoma. Ser uma cavidade, entre outras funções, mas é a principal. Ser uma cavidade para alojar órgãos, para que o animal fique especializado. Você vê que a água-viva não tem nada de especializado. É um ser, um animal com o seu nervoso difuso, no máximo alguns gangliozinhos lá que são de reprodução e acabou. Não é especialista em absolutamente nada. Os artrópodes também são protostômios ou protostomados. Significa que o blastóporo dá origem à boca. O blastóporo é uma estrutura que está presente na gástrola. Na verdade, é uma região que está presente na gástrola, que dá origem à boca ou ânus. Se é um animal deutorostomado, dá origem ao ânus. Se é um animal protostomado, vai dar origem à boca. Quem vem primeiro? A boca ou o ânus, na verdade. Então, esse protostomado, na gástrola dele... O que é a gástrola? Lembra daquelas estruturas embrionárias? O zigoto aparece, tem espermatozoides com óvulo, com ovócito secundário, forma o zigoto, e aí eu vou ter mórula, blastula, gástrola. Dentro da gástrola é que está o blastóporo, que vai da origem ou à boca ou ânus. Primeiro a boca ou primeiro ânus. Animal que só tem boca, então, vai dar sua origem à boca, é um protostomado. E até isso é muito curioso, né? A natureza, ela dotou primeiro os animais de um orifício, que é boca e ânus ao mesmo tempo, né? Muita gente é um pouco assim, né? Por aí, a gente infelizmente está vivendo até uma época política que muita gente está nessa de ser pagada de água viva, ter boca e ânus no mesmo lugar. Mas tudo bem. Temos aqui a simetria bilateral dos artrólogos, ou seja, o corpo é dividido em duas metades iguais externamente. Tem apêndice articulado. Isso aqui foi uma grande vantagem evolutiva para o artrópode, porque pela primeira vez você tem um animal que consegue soerguer o peito, ou seja, soerguer o ventre do substrato e andar, caminhar, né? Não mais se rastejar. Eu tenho patas. Eu posso escalar, eu posso agarrar, eu posso correr, por aí vai. O que é a tagmatização? Tagma é região do corpo. Cabeça é um tagma, tórax é um tagma, abdômen é um tagma. Na aranha, o que acontece é que a cabeça se fusionou ao tórax, então formando o céfalo tórax, que é um tagma também. Apresento o exoesqueleto de quitina. Provavelmente existem exceções para isso. Por que eu falo isso? O grupo dos artrópodes é gigantesco. Então é possível que surja alguma exceção muito louca na natureza, que algum artrópode não cresce, não tem exoesqueleto, ou só tem um exoesqueleto só, mas para a gente que está estudando vestibular e tal, prova comum de escola, todo artrópode tem esqueleto. Se você quiser conhecer coisas novas e quebrar seus paradigmas escolares, então vai fazer biologia que você vai achar um monte de coisa diferente pelo mundo. Algumas se explicam, outras não se explicam. Você vai ver que a escola, sim, às vezes ensina para a gente alguma coisa que ela é muito geral. Mas a natureza é muito mais bonita, muito mais diversa. E algumas regras, alguns paradigmas, a natureza está aí para ser quebrada. Vamos lá. Então eles têm exoesqueleto de quitina. Quitina é um carboidrato. Então é comida também, para alguns animais. E realizam muda ou equidiza. E equidiza é o nome da muda. Então eles trocam esse exoesqueleto. A gente tem aqui alguns exemplos de apêndices articulados. Cada tipo de apêndice articulado serve para um substrato diferente, um terreno diferente. Imagina se eu tivesse uma aranha com esse tipo de apêndice aqui. Ela teria dificuldades até para produzir uma teia, para escalar a teia, etc. Ou um crustáceo com apêndice de aranha. Então cada apêndice é feito de uma forma muito delicada. Cada pedacinho desse aqui é uma articulação diferente. Vamos lá. A gente tem aqui, vou aumentar, porque isso aqui são gifs. São gifs desanimados para mostrar alguns apêndices. A gente vai ter aqui uma mosquinha se limpando. Isso aqui, se eu não me engano, é uma tesourinha, mas não tenho certeza. Isso aqui é um besourinho chamado Besouro Rola Bosta. O nome não é bonito, mas o bichinho junta cocô dele e de outros amiguinhos para fazer essa bolinha. Outros amiguinhos da espécie dele. E aí nessa bolinha aqui ele constrói a casa dele e coloca os ovos dele. E aqui a gente tem Louva a Deus. E cada um também tem um tipo de aparelho bucal diferente. As pessoas costumam ter medo de alguns insetos, de alguns artrópodes no geral. Mas na verdade muitos não oferecem um perigo. Claro que você olha um bicho desse aqui, esses aguilhões bravos. Óbvio que isso aqui machuca, óbvio que isso aqui morde. Isso aqui é uma boca de lacraia. Quando você olha isso aqui, um mosquito, você olha esse apêndice aqui que é sugador, perfurador. É lógico que isso aqui te perfura e a fêmea vai sugar sangue no mosquito. Só que muita gente tem medo da abelha, da mariposa e da borboleta, do grilo, do gafanhoto, etc, etc. Quando o aparelho bucal não oferece nenhum problema. Besouros também mata, acaba matando. O que acontece é o seguinte. A abelha, por exemplo, ela tem um aparelho que serve para lamber nécta. Então se você tem uma abelha em cima de você, o máximo que vai acontecer é ela dar uma ré e te espetar com o ferrão dela. O que vai ser bem difícil uma abelha é dar uma ré. Então o que você pode fazer, por exemplo, assoprar a abelha ou esperar que ela vá embora. Ela não vai te morder. Muita gente acha que esses bichos todos mordem, picam. Tudo é terrível. Claro, se um bicho desse tiver uma substância que você é alérgico, lógico que vai levar uma reação inflamatória no seu corpo. Se não, não tem problema nenhum bicho nem andar no seu corpo né. Então esses caras aqui ó, por exemplo, tem um aparelho que serve para triturar, para mastigar. Aqui a gente está até vendo esse animal comendo um outro. É um aparelho que não pica, que não suga, que não rasga você. Mesma coisa borboleta. Tem gente que tem medo que quando a borboleta bota essa espirotromba, que isso aqui parece uma língua de sogra, para fora. Isso aqui não faz absolutamente nada. E os caranguejos, por exemplo. Ah, mas ele vai me picar, me morder. São os verbos que normalmente o leigo usa. Mas o que vai acontecer, ele te dá uma briscada com essas pinças aqui. Por isso que as pessoas pegam o caranguejo por trás, porque ele não tem como botar os braços, as pinças para trás e te apertar. Ok? Aqui, por exemplo, a gente está vendo um aparelho bucal de um animal super simpático, que é um louva-a-deus. Que é esse cara aqui, ele está limpando o aparelho bucal dele. E aqui a gente está vendo dois besouros Hércules lutando. Um besouro desse aqui consegue levantar até 1.250 vezes o peso do próprio corpo. Seria o equivalente, mais ou menos, arredondando um ser humano de 70 quilos, conseguir levantar mais de 70 toneladas. Vamos lá. Então a gente tem aqui o aparelho bucal das aranhas. A gente está vendo aqui quelíceras. Isso é a quelícera. Por isso eles são quelícerados. E aqui está o aguilhão da ferroada. Perto do aparelho bucal das aranhas, a gente tem também duas estruturas que se chamam pedipalpos. Que é isso aqui. Parece uma patinha cotó, encurtada. Mas tem a função sensorial para as aranhas. E para alguns outros animais que têm pedipalpos, tem a função de alimentação, de botar comida para dentro. Aqui, pedipalpo também da aranha. Pedipalpo da aranha. Vamos lá. Como é que funciona, então, a metameria? Esses tagmas que a gente tem no corpo dos artrópodes, cabeça, tórax, abdômen, eles são formados a partir dos anéis da larva. Então tem como a gente mapear isso, marcando as células dessas estruturas aqui no animal, ainda nos primeiros estágios embrionários. Marcando ainda, por exemplo, numa larva ou numa lagarta de borboleta ou de mariposa. E verificando para onde as células vão migrar no adulto. Então esses marcadores ajudam a gente a entender quais partes do juvenil vão formar os tagmas desses animais. Tem alguns experimentos curiosos já feitos em que pesquisadores pegaram, por exemplo, as células que estão aqui nessa região de uma larva e inseriram os genes dessa região aqui na cabeça. Então o animal acabou nascendo na cabeça, em vez de uma antena, duas patinhas. Então esses experimentos foram feitos em drosófilas, que são mosquinhas pequenininhas, muito importantes para a ciência, porque são cobaias rápidas de se desenvolverem e fáceis. Isso mostra para a gente como é que ocorre o crescimento embrionário. Vamos lá. Aqui a gente está vendo, faço questão de mostrar essa animaçãozinha aqui, esse gif. Toda a sua crocância. Isso aqui é uma larvinha de visouro, tá? A gente consegue ver aqui bem os furinhos no tórax, que servem para respiração, opa, voltei aqui para a aranha, que servem para respiração. Esse aqui é uma larvinha bem parecida com dermestes, provavelmente é o gênero de besouro. E ela é decompositora, né? Aqui a gente está vendo sobre o exoesqueleto, mostrando aqui o exoesqueleto de uma cigarra, por exemplo. Tem essa lenda de que a cigarra canta até estourar. Isso é uma falácia. Alguém já viu a cigarra cantando até estourar? O ato? Impossível, porque isso nunca aconteceu. Para começar, o macho que canta, bem alto, estridente e longamente para chamar as fêmeas, tá? E essa correlação da cigarra cantar também, quando tem sol, é como você correlacionar que todo mês de volta às aulas, que é, por exemplo, março, para algumas escolas, chove. Porque, afinal de contas, a volta às aulas traz chuva. Ora, a chance de chover no mês de março é imensa. São as águas de março fechando o verão. São estações de chuva. A probabilidade aumenta de ter chuva. Não tem nada a ver a escola abrir, as aulas voltarem, com a chuva vir. Então, não tem nada a ver a cigarra cantar com trazer um dia de sol. A chance de uma cigarra cantar no dia seguinte fazer sol é imensa, porque os machos, eles vêm vocalizar no verão. Então, tem mais dias com sol. É tipo a lenda do Bentivy. O Bentivy canta e chama chuva, porque ele aparece quando tem chuva. Então, não tem nada a ver. O Bentivy, ele se destaca com o seu canto entre outras aves, quando ele se aproxima, por exemplo, depois de uma chuva. Tem várias outras aves ali junto com o Bentivy. Então, ele vocaliza para chamar os outros Bentivys, informando que tem um banquete ali. Quando chove, vários animais saem do solo, do tronco de ave, porque ficam vulneráveis com as gotas de chuva. Então, algumas formigas, por exemplo, vão reconstruir seus ninhos. Cupins também fazem isso. O Bentivy vai lá e se aproveitar do banquete. Então, há uma correlação popular entre o Bentivy e a chuva. Bentivy não é mais o coutinho, não prevê tempo, não é o clima tempo, não tem nada a ver. Nem a cigarra. E aqui a gente já viu que a cigarra não canta até estourar. Ela, na verdade, saiu do seu exoesqueleto, cresceu e foi embora viver em algum outro lugar. E ela deixou a roupa dela para trás. E todos os artrópodes vão fazer esse tipo de muda, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui parece que é um camarãozinho, mas é a muda dele. Não é ele mais. O bicho está por aí e saiu vivendo. Aqui a gente está vendo a cigarra saindo da sua casca também. Aqui a casca da cigarra separada. Mas a lacraia também faz isso. O escorpião também faz isso. Percevejos fazem. Cupins fazem. A gente está vendo aqui o cupinzinho. Todos os artrópodes vão fazer essa muda aí. Aqui, por exemplo, a gente tem mais um videozinho, mais uma animação. Vamos lá. Aqui em timelapse, é claro, está acelerado o vídeo. A cigarra saindo do seu exoesqueleto. E aqui a gente está vendo uma coisa muito curiosa. Uma lacraia que deixou o seu exoesqueleto e começa a comer o próprio exoesqueleto. Lembra que eu falei que exoesqueleto é quitina? Aqui ela sai. Aqui ela comendo. Exoesqueleto é quitina, é carboidrato. Então a lacraia aproveita isso aqui e come, faz um pequeno lanchinho de boas lá. Esse aqui é um gráfico típico de artrópodes. Está a taxa de crescimento versus tempo. Em que eu tenho um artrópode que ele estaciona o seu crescimento quando ele chega no máximo ali de apertado dentro da sua casca. Então a casca vai endurecendo e apertando. O crescimento vai parando, chegando próximo a zero. Quando ele sai dessa casca do exoesqueleto, ele está livre. Então ocorreu o período de muda, daí que dizem, então ele tem uma aceleração de crescimento, um auge de crescimento. Enquanto isso, uma nova casca vai endurecendo, endurecendo, até que essa casca aperta, ele para o crescimento, volta a fazer uma muda, ele cresce, cresce, cresce. Então isso aqui é um gráfico em escada típico de crescimento de artrópodes e de muda, diria que dizem, está ok? Uma vez caiu até uma questão dessa aqui no Enem. E se eu não me engano, ele dava o gráfico e perguntava assim, ah, que filo isso aqui pode ser atribuído? O único filo que faz esse tipo de muda é a artrópode. Mesmo uma cobra, por exemplo, você pensa, ah, mas faz muda, troca de pele. Ela continua crescendo. O que sai ali é só a pele. Não é nenhum esqueleto, até porque ela tem um esqueleto interno. Vamos lá. Sentidos dos artrópodes. Os artrópodes têm olhos compostos e simples. Então os olhos compostos, eles são formados por vários ocelos, já vou mostrar para vocês. E os olhos simples são uma bolota e nada mais. Essas bolotas podem ser multiplicadas. Tem antenas ou pedipalpos sensoriais. As antenas, por exemplo, de uma mariposa são sempre ornamentadas. A mariposa é a borboleta da noite. É a borboleta que não tem luz. Muita luz disponível para ela. Então ela precisou desenvolver estruturas sensoriais muito mais apuradas do que nas borboletas para conseguir perceber o ambiente noturno. Mas no fundo é tudo parte do mesmo grupo, dos lepidópteros. Só que cada um com uma adaptação a um tipo de ambiente diferente. O pedipalpo eu já mostrei para vocês. São aquelas estruturas que a gente encontra, por exemplo, em aranhas. Eles também têm pelos olfativos. Inclusive em uma mariposa a estrutura de odor, de sentir cheiro da mariposa são justamente as antenas que captam substâncias químicas que estão no ar que encostam nessas antenas e ali ela pode interpretar no ambiente o que tem ali. E pelos tatas também. Encontro vários pelinhos. Tem formigas, cupins também. Vários pelinhos que funcionam para tato. Aqui a gente tem alguns olhos compostos. Cada olho desse aqui composto por uma bolotinha. Um pontinho. Então cada pontinho é chamado de ocelo. Esses ocelos formam um olhão. Às vezes, dependendo do artrópode, a visão pode chegar próxima de 360 graus. Só não vira 360 porque o olho não fecha. Não é uma esfera completa. Mas pode chegar a 250, 260 graus de visão? Pode, para alguns grupos sim. Fecha quase que uma esfera perfeita aqui. Por isso que uma mosca, por exemplo, consegue perceber você se você está chegando por trás dela. Claro, tem também a questão de pressão, o movimento do ar, etc. Mas ela consegue te ver. Cada ocelo forma uma imagem diferente que depois é composta em uma grande imagem e é interpretada pelo artrópode. É mais ou menos como você... Grande imagem que eu falo, assim, é uma informação só, tá? Como você ter, por exemplo, as câmeras da Sete Rio. Várias câmeras, 100 câmeras, por exemplo, ali, você só consegue prestar atenção em uma por vez. O artrópode conseguiria, se ele estivesse no seu lugar, só fazendo uma analogia, ele conseguiria pegar todas as imagens, 100 imagens, e compor uma imagem para fazer uma informação única. É claro que você não vai pegar, por exemplo, uma mosca na frente de 100 câmeras da Sete Rio e ela vai conseguir fazer uma imagem só com as 100 câmeras. Não é isso. A analogia é para mostrar que cada ocelo vai se juntar, vai ter suas imagens juntas, e aí ele vai formar uma imagem composta e interpretar o que está acontecendo no ambiente. Alguns insetos funcionam, até parecem um periscópio, né? Você bota assim no olho, faz aquela imagem, aquele mosaico. Estima-se isso. Aqui a gente tem, por exemplo, uma libélula limpando seus olhos. Ah, mas isso aqui arranha os ocelos, danifica, ela pode fazer isso. Dá problema? Não. A libélula vai saber onde pode limpar sem danificar a estrutura. Aqui a gente tem, ó, aranhas, por exemplo, que tem olhos simples. Aqui a gente tem papamoscas, ó. Um olho simples, um olho simples, outro aqui, outro aqui. Isso pode ser distribuído ao longo do corpo aí. Aqui a gente tem, ó, as quelíceras e os pedipapos aqui do lado. Parece uma patinha cotó, como eu te falei, ó. Quelícera. Aqui ela até está comendo um... Parece um... Sei lá. Não sei que bicho é esse aqui, não. Mas é um artrópole com certeza. E aqui os pedipalpos. Tá? Quelícera, pedipalpo. Quelícera, pedipalpo. Ok. Vamos lá? Então, esses aqui são alguns dos quelicerados, a viúva negra. Esse cara aqui, numa aula me falaram que ele parecia com um cachorro atropelado. Cada um com a sua imaginação, né? Isso aqui é um limulo, ou do gênero limulus. Chama-se caranguejo ferraduro em algumas regiões, tá? Mas ele não é exatamente um caranguejo. Então, aqui está a cabeça dele, aqui tem um olho, o outro olhinho está para cá, e aqui tem umas patinhas. Isso aqui é um animal de praia. Aqui a gente tem um carrapato, mais uma aranha, uma aranha marrom, parece uma armadeira, as armadeiras são as piores, que não fazem teia. Elas fazem emboscadas. Normalmente são as que têm mais veneno. Faz sentido, porque se você tem uma teia, você não precisa ter um veneno tão poderoso assim para matar correndo a tua vítima, porque senão ela vai fugir. Você fazendo teia, ela vai ficar lá lutando sozinha na teia, a vítima, né? Até que cansa, eu vou lá, dou uma amarrada nela, encho de seda em volta, eu guardo, e vou botando lá as minhas enzimas digestivas, aos poucos, e está tudo certo. Um cara que é uma aranha armadeira, tem que injetar veneno logo, senão a vítima vai embora, não tem uma teia para segurar ela, então faz sentido que elas sejam mais venenosas mesmo. E aqui outro escorpião, e aqui já falei um carrapato. Ok, vamos lá. Aqui é uma animaçãozinha, vamos ver se ela entra, um gifzinho, são aranhas pavão, do gênero maratus. Isso aqui o cara pegou e botou uns phaserzinhos de guerra nas estrelas, só para brincar, essa aranha aqui ela tem um abdômen pintadinho, o macho levanta esse abdômen parecendo mesmo um pavão, e aí é para conquistar a fêmea, um tipo de papamoscas bem simpático. Algumas pessoas até criam esse papamoscas, tá? Vamos lá, morfologia dos calicerados, aranha não é inseto para começo de conversa. A gente olha para a aranha e fala, olha, nossa, que inseto. Ou compra, por exemplo, baigão, SBP, esses inseticidas, ah, vou jogar na aranha. Aranha nem inseto é, amigo. Aranha tem oito patas, ou quatro pares. Inseto tem seis patas, ou três pares. Tem oito a doze olhos simples, os calicerados, né? Um par de quelíceras, a gente está falando também de escorpião, carrapato, tá? Grupo dos calicerados, não é só aranha. Um par de pedipalcos e os quatro pares de patinhas. O abdômen também pode ter fiandeiras, no caso das aranhas, né? Forma o fio de seda. E um aparelho reprodutor diferenciado. Aranha, escorpião, carrapato, esses caras não têm mandíbula, ok? Tem quelícera. Aqui a gente está vendo, quelícera aqui. E aqui, bem próximo do ânus, a gente tem as glândulas fiandeiras que fazem o fio de seda. Uma aranha pode, produzir até seis tipos de seda, se eu não me engano, são seis tipos, diferentes. Cada seda, cada tipo de seda com uma função diferente. A seda é uma proteína, né? É proteico. Então, aquilo ali, dentro da aranha, dentro da glândula, está numa forma ainda mais gelatinosa, próxima do líquido, e quando sai, entra em contato com o oxigênio, aquilo solidifica e forma a teia de aranha. Dá para entender isso se você pensar, por exemplo, no isqueiro, que lá dentro tem gás líquido, quando você balança, tem um líquido, você aperta e sai o gás. Então, o que isso significa? O estado da matéria, o estado daquela substância que está na glândula, pode mudar conforme o ambiente que ela está, conforme o que ela vai se misturar. Quando mistura com o oxigênio, solidifica. Quando está fora da presença de oxigênio, está dentro ali sob pressão na glândula, então está em um estágio não sólido. A gente tem aqui crustáceos, cracas, lagostas, que o secretário político andou falando que, olha, o óleo está tranquilo, está tudo sob controle. O brasileiro pode continuar comendo a sua lagosta tranquilamente, que não tem problema nenhum. primeiro que o óleo tem todo problema, já é uma asneira dizer que não dá problema. Segundo, associar lagosta ao prato do brasileiro. Não sei que brasileiro, te falar que se eu comi lagosta uma vez na vida foi porque me deram e eu devia ser muito criança, porque não é comum do brasileiro. Não sei que você mora em um lugar que está cheio de lagosta, né amigo? Mas, enfim. Temos aqui um caranguejo chamado caranguejo rufos, camarões, etc. Esse aqui são os nossos crustáceos. Morfologia. o cefalotórax, cabeça fusionada ao tórax, tem dois pares de antenas, um par de olhos compostos, um par de mandíbulas, dois pares de maxilas, então uma estrutura bucal mais complexa, e cinco a seis pares de patas. E o abdômen tem apêndices diversificados conforme o ambiente que está, conforme o nicho que ocupa, e diferenciais no aparelho reprodutor. Então, o que acontece? Aqui, a gente tem esses apêndices diferenciados, por exemplo, numa lagosta, a gente vê que esses apêndices aqui, eles seguram os ovos da lagosta, e o animal dobra esse tagma aqui para dentro, forma uma bolinha lagosta, então fica toda protegida, e ela fica dentro de uma rocha, por exemplo, só com as antenas super grandes, empurrando qualquer predador que apareça. Então, uma adaptação do tórax, ou melhor, do tórax não, do abdômen, que tem uma adaptação aqui das patinhas que seguram esses ovos, e as antenas conseguem furar até o olho de tubarão, lagosta é perigoso para tubarão também. Temos aqui um grupo muito legal que é dos miriápodas, miriápodas, pó dos pés, miri no sentido de muitos pés, milhares de pés, é o grupo dos pesudos, cheio de pezinho no corpo, tem aqui o piolho de cobra, tem o gongolo, tem a lacraia, vamos ver a diferença desses caras aqui, o grupo dos quilópodes que eu te falei lá atrás no início dessa videoaula, que estava trocada a representação gráfica lá naquele quadrograma, então olha só, os quilópodes são representados pelas lacraias e são terrestres carnívoros de hábito noturno, normalmente quando a lacraiazinha vai sair do seu hábito, do seu ninho, quilópodos, quer dizer quilos, muitos pés, um quilo de pés, pensa assim, isso é uma lacraia, o quilópodo, o corpo é dividido em segmentos mais achatadinhos, tem forcípulas, aquela estrutura da boca que ela crava se chama forcípula para inocular veneno, tem antenas longas e tem um par, um par, um parzinho de patas por segmento, só um parzinho, duas patinhas só que saem de cada anel, aqui você vai dizer, esse louco aqui com essa lacraia, claro que o cara está treinado, e tudo depende de como você está cuidando do animal, claro que a gente é habituado, treinado a ter medo de certas coisas, certos animais, mas cuidado, não vai sair por aí fazendo isso aqui que esse cara fez, por favor. E os quilópodes são esses caras aqui, deixa eu ver se essa animaçãozinha, se não me engano, é uma animação, vamos lá, se não for, eu acho que tem uma logo adiante, ah, tem aqui, aqui à esquerda a gente está vendo uma lacraia simpática, mamãe cuidando dos seus ovinhos, seus bebezos, seus nenéns, ela aqui de barriguinha para cima, cuidando da galera, e aqui a gente está vendo um vídeo muito curioso, um gifzinho de uma lacraia, dando porrada num rato, a lacraia, ela pode enfrentar rato, aí você pensa, lacraia, que coisa horrível, vi uma lacraia na rua, outro dia eu passei por isso, a pessoa olhou e falou, a lacraia era daquelas assim, bizarras de gigante, grande, grande mesmo, e aí a pessoa quis matar a lacraia, lá porque era muito feia, porque venenosa, sei lá o que, falei, olha, a lacraia, ela controla pragas, já parou para pensar, o que é pior, a lacraiazinha pequenininha que está ali, se intocando na bela, e tem bem menos quantidade por aí no ambiente urbano, ou rato? e por acaso, era um lugar, era uma rua que costumava ter rato em certas épocas do ano, falei, olha, isso é um controlador de pragas, então quando a gente vai matar o bicho, pensa, ele faz parte da cadeira alimentar, claro que você não vai ver uma lacraia no seu ralo, e vai dar muito prazer para ela, oi dona lacraia, tudo bom, eu aprendi com o Ney, que a gente tem que deixar você por aí, não, a lacraia está no teu ralo, desinfeta aquilo ali, passa pinho só, criolina, sei lá, essas coisas assim, antigamente passava, essa substância chamada creolina, nem sei se o nome é esse mesmo, mas fedorento pra caramba, mas a lacraia, ela controla pragas, e os diplópodes, os diplópodes, você pode pensar o seguinte, diplo, dois, são dois pares, de patinhas saindo de cada segmento, dois pares, dois parezinhos saindo, então são quatro patinhas, em cada segmento, por isso que parece que o gongolo tem muito mais patinha quando está andando, são os peores de cobra, os gongolos, são terrestres herbívoros, herbívoro, o bichinho come folha, não faz nada, para de matar esse bicho quando você encontra, ele é importantíssimo, fundamental pro ambiente, principalmente pras florestas, corpo cilíndrico, tem cabeça, tórax, abdômen longo, e tem anteninhas curtas, são esses camaradas aqui, bem simpáticos, aquele quando você toca, ele se enrola todo, como a gente está vendo aqui, pode me fazer algum mal, se tiver alguma substância misturada, ele estiver contaminado por algum parasita, óbvio que você está na reta, se não, pelo andar do bicho na sua mão, ele não vai te morder, não vai te picar, nem nada, por essas razões, não faz nenhum mal, mas cuidado só, com a origem dele, é claro, aqui ó, dois pares de pata, em cada segmento, os insetos, estão no grupo dos hexápoda, pó dos pés, hexa, seis, seis patinhas, e a gente tem uma infinidade, de caras aqui, representados, e aí uma curiosidade, é que, primeira série de pokémon, vou até aumentar aqui, tinha um pokémon, bem curioso, esse aqui ó, chama atenção para esse, esse aqui é o Caterpie, Metapod, e o Butterfree, e esse aqui é um cara chamado, Venomote, se eu não me engano, essa aqui é a forma, forma evoluída, sei lá, um desses dois aqui, mas quando lançaram um pokémon, se a gente for fazer aqui, uma análise filogenética dos grupos, a evolução de cada um, nota esse cara aqui, o Butterfree, esse cara, na verdade, ele veio com a evolução do Metapod, que é a evolução do Caterpie, ora, um Caterpie, virar esse cara aqui, Metapod, até faz sentido né, continua com cara de lagarta, meio uma crisálida assim, pode ser, aí ele vira esse cara, que apesar de ser aparentemente uma borboleta, esse cara não é a cara desse aqui outro, desse, do primitivo aqui do Venomote, é idêntico amigo, então, existe uma hipótese de que, quando lançaram um pokémon, trocaram, essa evolução, que esse cara aqui, deveria ser a evolução desse, e esse aqui, esse Venomote adulto aqui, que eu não lembro mais se é Venomote mesmo, ele deveria estar aqui, uma outra corrente, diz que, os autores lá de pokémon, falaram que, como o, o primeiro pokémon, que evolui, na história do, do desenho, é o Caterpie, pra, esse cara aqui, pro, pro, pro Metapod, então eles queriam assim, fazer uma coisa marcante, bonitinha, e esse cara aqui, não tem uma cara bonitinha, então eles pegaram essa borboletinha, e botaram pra cá, como o último passo da evolução, sim, ligaram, dame-se né, mas é só uma curiosidade, porque, quando a gente tá vendo a evolução dos insetos, tá de novo aqui né, no nosso imaginário popular né, tá num desenho animado, de crianças, a gente tá vendo que, as características externas, nos ajudam a dizer, qual é o grupo, daquele animal né, e aí enfim, pokémon nessa, falhou feiamente, eu particularmente, nunca entendi, porque que esse cara, não era a evolução desse, e aí quando você vai, eu só percebi isso na verdade, jogando pokémon go, há muitos anos atrás, pra ver como é que era né, tinha muito aluno fazendo isso, é vamos ver né, aí eu vi que tinha essas evoluçõezinhas também, do desenho animado, enfim, tô dando desculpa não, joguei pokémon go mesmo, daí, joguei mesmo, mas já parei, graças a Deus, me livrei disso, é vamos lá, morfologia dos insetos né, então a cabeça tem um par de antenas, um par de olhos compostos, um aparelho bucal desenvolvido, no tórax eu tenho asa, na maioria, olha aí a galera conquistando o ambiente, aéreo, lembra que eu falei lá no início da aula, e três parezinhos de pata, e o abdômen, vai ter vários espiráculos, que serve pra respiração né, respiração traqueal, buraquinhos por onde ele respira, e um aparelho reprodutor lá, diferenciado também, no abdômen, tá, existe um grupo de artrópodes, muito curioso, chamado de neuróptera, e aí pasme, alguns vivem em cavernas, até no Brasil, pasme que, na verdade, a fêmea como se fosse um macho, um macho como se fosse a fêmea, como assim, a troca de sexo, não exatamente, acontece que a fêmea tem um pênis, e o macho tem uma vagina, como é isso? Por alguma razão na evolução, o pênis, que tá na fêmea, a estrutura que tá na fêmea, recebe, gametas, da vagina do macho, e guarda, ou seja, as funções pênis e vagina, foram trocadas, na natureza, nesse grupo de neurópter, né, então não é bem assim, né, meninos vestem azul, meninas vestem rosa, porque a biologia prova, que a ciência, e a ciência aquilo, vamos parar de criar fake science, né, a biologia é muito mais, variada do que a gente pensa, tem muitas surpresas por aí, vamos lá pessoal, a gente tá, aqui em reta final dessa aula, então esses animais, são capazes de voar, joaninha, a gente tem aquele bélula, que até tem, dois pares de asas, né, enfim, a galera que voa, e a galera que não voa, se bem que, não voa o tempo todo, né, porque a gente tem fases, de formigas aqui, que são aladas, são voadoras, especialmente em período de reprodução, tá, é, o que mais aqui a gente tem pra falar nessa revisão, a reprodução dos insetos, é uma coisa importante, louva a Deus, essas histórias de que toda fêmea arranca a cabeça do macho, pro macho, é, jogar os seus espermatozoides pra fêmea, é mentira, tá, alguns louva-deuses fazem isso, e é a minoria, a maioria deixa o macho viver, muito bem, obrigado, é, então vamos lá, ah, desenvolvimento dos insetos, pessoal, a gente tem, um crescimento que pode ser, opa, cortei aqui a imagem, a gente pode ter um crescimento que pode ser, ametábulo, emimetábulo, e holometábulo, vou te falar a diferença, a diferença já maceteada, ametábulo, o filhote, é igual ao adulto, o adulto na verdade, é um filhote, maior, ou seja, o filhote é a miniatura do adulto, se você quiser dizer assim, no emimetábulo, o filhote, é um pouquinho diferente do adulto, aqui por exemplo, a gente está vendo um filhotinho, de grilo, de gafanhoto, que você quiser, tudo parecido, é, sem asa, e o adulto com asa, tem alguma diferença, e o que que é o holometábulo, é quando a metamorfose, é completa, o jovem, não tem nada a ver com o adulto, acontece em borboleta, por exemplo, lagarta em relação a borboleta, e a mariposa, a larva em relação a mosca, em relação ao mosquito, etc, isso é holometábulo, ou seja, metamorfose total, holo quer dizer total, cuidado para não confundir metábulo, com metabolismo, não tem nada a ver, isso aqui é relacionado a metamorfose, metamorfose total, tudo muda, M metábulo, é um pouquinho muda, a metábulo, a, prefixo de negação, não muda nada, vantagens e desvantagens, no a metábulo, eu só tenho que crescer, e ficar um tamanho gigante, do adulto, do papai e da mamãe, é, no M metábulo e no holometábulo, a grande vantagem é que o juvenil normalmente tem um nicho, tem um hábito diferente do adulto, principalmente se for holometábulo, isso já foi questão de Enem também, há dois anos, se eu não me engano, prova de 2018, que ele perguntava sobre vantagens disso aqui, de ser holometábulo, ora, aqui, a lagarta, por exemplo, vai comer folha, a borboleta, que é o adulto da lagarta, vai lamber néctar, então eles não vão competir pelos mesmos recursos, nunca, isso é muito vantajoso, tá, evitar competição, beleza, então vamos lá, o que mais que a gente tem aqui, alguns ovinhos, ó, de artrópodes, é, alguns artrópodes tem cuidado parental com seus ovos, outros não né, é, vamos lá, ah, aqui, aqui a gente está vendo um besouro, uma animação de um besouro voando, e aqui ele levanta os seus hélitros, que é essa casca de cima que a gente acha que é a asa, mas na verdade a asa está aqui dentro, e aí ele bate a sua asa, besouro é um animal muito pesado para voar, é, quase dá para dizer que ele não foi feito para voar, foi feito para ser resiliente, resistente, escalar árvores, viver em cocô e por aí vai, mas voar é um negócio muito complicado, ele é muito pesado, tem que ele é todo desengonçado, não está voando aqui igual um helicóptero, então isso aqui são os hélitros, é a casca que vai levantar, que vai levantar e a asa vai aparecer, vamos lá, importância dos artrópodes, se não me engano aqui é um dos últimos blocos, ou pelo último bloco dessa videoaula, a gente tem a importância ecológica, de fazer parte da cadeia trófica, por exemplo, joaninha, caça-pulgão, por exemplo, a gente tem artrópodes sendo comida para outros animais, como por exemplo aqui anfíbios e aves, a gente tem artrópodes que polinizam, abelha por exemplo é o maior polinizador do planeta, se a gente matasse todas as abelhas, a gente praticamente não teria café da manhã, por quê? Se você parar e pensar em todas as coisas que você consome, que tem origem vegetal, muitas no café da manhã, por exemplo, o café que você toma é um vegetal, polinizado também por abelhas, o pão que você come tem trigo, o trigo também pode ser dispersado por abelhas, a Nutella, deliciosa Nutella que você come, tem ali a avelã, o avelã também pode ser dispersado por abelhas, a cervejinha, também tem vegetais que podem ser dispersados por abelhas, então sem polinizador principal, você começa a dizimar esses vegetais, perder diversidade vegetal, e aí é um problema para o nosso consumo, para você ter uma ideia, se eu acabasse com as abelhas hoje do mundo, eu teria um problema na produção de leite, por quê? As abelhas também polinizam e dispersam vegetais que a gente dá para o gado, sem as abelhas, eu perco muito desses vegetais que vão para a ração do gado, sem essa ração fortificada, eu tenho uma baixa de produção de leite, que está totalmente dependente da alimentação do gado, consequentemente, sabe o que vai acontecer? O leite sobe de preço na sua cidade, então, o que você perder a abelha, causa para o seu café da manhã, e até para o leite que você toma? Importância também para a gente comer, México, por exemplo, se come muito chapolim colorado, o que é chapolim colorado? Colorado é vermelho, chapolim é gafanhoto, então, gafanhotos vermelhos, porque você frita, e aí pode ficar vermelhadinho, e você come, nunca tive oportunidade, gostaria. Bicho da seda, que produz a seda, olha, a rota da seda, a rota comercial da seda no oriente, jamais teria acontecido, talvez várias cidades jamais teriam sido fundadas, se não fosse esse carinha aqui, o bicho da seda, esse é o cara que produz, o que acontece? O bicho da seda é uma mariposa, bombix mori, é o nome da espécie, e aí essa mariposa, ela come folhas de amoreira, precisa da amoreira, e aí ela, depois de um tempo, ela encasula, a lagarta encasula, e aí quando ela encasula, ela cria essas bolotas aqui de seda, com 21 dias, a lagarta começa a produzir uma enzima, para destruir o casulo, e aí o que acontece, a seda vai ser desfeita ali, para a lagarta poder sair, já virando uma mariposa, então, antes disso, no 21º dia, os produtores de seda vão lá, e pegam esses casulos, essas crisálidas, fervem, matam a lagarta que está lá dentro, e ela morta, não pode mais detonar o casulo, e aí eles pegam e tiram essa seda, e fazem os tecidos, e vendem e tal, então, graças a isso aí, que a gente teve a rota da seda, e a fundação de várias cidades, talvez a civilização humana, não fosse o que é hoje, sem o bicho da seda, comida, para a gente, roupas também, você também pode fazer com, hoje tem, inclusive, sedas inspiradas na aranha, que são sintéticas, e também sedas de aranha, dá para fazer isso, fazer roupas, você também pode estudar, resistência de cabos de aço, resistência para engenharia, então, isso aqui também é, um animal inspirador, para biomimética, ou seja, soluções que estão na natureza, estão inspiradas em, algum ser vivo, no caso biomimética, de animais, importância médica, a gente tem aqui, o mosquito da dengue, a gente tem o barbeiro, que é a fêmea sugando, então tem uma importância médica, também para a gente, e por aí vai pessoal, então, a gente também tem, importância para a entomologia forense, por quê? Quando a gente consegue, mapear o ciclo de vida, dos artrópodes, e saber, em que momento, eles vão começar a putrefar a carne, em que momento, é posta uma larva, em que momento, aquela larva, vira um adulto, etc., a gente consegue estimar, mais ou menos, o tempo de morte, de algum ser, por exemplo, humano, ou, que se faz muito, em cursos de perícia, em faculdades, é você usar porcos, porco é um bom modelo, para estudar a entomologia forense, entomologia, quer dizer, estudo dos insetos, forense, porque você está, estudando, crimes, por exemplo, você está estudando, como é que aquilo ali, influencia, no período, no tempo de morte, daquele corpo, então, olha só, se eu sei, por exemplo, que, aqui está em espanhol, mas eu vou ajudar aqui nesse slide, tá, se a gente sabe que, essas moscas aqui, do gênero, califoride, elas, colocam seus ovos, nas partes úmidas do corpo, se você tem um corpo, que está, que ainda está, recém morto, essa mosca, é uma das primeiras a chegar, se você sabe, por exemplo, que, essa outra mosquinha aqui, sarcofagida, ela só chega, só lança as larvas, os ovos, as suas larvinhas, para que elas se alimentem, de tecidos, que já iniciaram a fase de putrefação, essa mosca, nunca vai aparecer, no início da morte, daquele corpo, ela só vai aparecer, com X dias, depois que aquele corpo morreu, então, se eu, vou por exemplo, ver um corpo, e saber, há quanto tempo, que ele morreu, aquela pessoa, e eu encontro essa mosca aqui, eu sei que ela, bota larvas, dois dias depois, da morte, então, eu posso fazer, a estimativa de há quanto tempo, que aquele corpo está ali, agora note, se você for fazer um curso de, forense, de entomologia forense, isso pode variar, por exemplo, se você tem um corpo, que morreu no gelo, ou numa região fria, esse tempo aqui, vai aumentar, porque o corpo, vai ficar mais conservado, no frio, se você está, em uma área tropical, então, a tabela é outra, então, não adianta pegar, mesmo a tabela de, quando que aquele inseto apareceu, quantos dias ele aparece ali, naquele corpo, se você não sabe a região que você está, as características da região que você está, ok? Então, é um campo muito curioso de se estudar, muito bacana, você tem, por exemplo, aí, concursos abrindo na Polícia Civil, acho que a Polícia Federal também abre, de peritos, e aí, para isso, você precisa seguir pela área, entre outras áreas, eu acho que essa é a principal hoje, nos concursos, para isso, para perito, nesse caso, nessa vaga, é fazer Biologia, fazer Ciências Biológicas, e aí, deixo aqui uma dica, se você for fazer Ciências Biológicas, ah, não gosto de dar aula e tal, faz a licenciatura, vai por mim, inclusive, se você tem alguma dúvida, deixa comentários aqui, se você tem dúvida sobre licenciatura e bacharelado, como não é o foco dessa aula, mas, eu tiro a sua dúvida aqui embaixo, de repente, até faço um vídeo adiante sobre isso, ok? Então, aqui, decomposição avançada, eu sei que essa califorida aqui, aparece nesse momento, a sarcofagida aparece nesse, dermestes aparecem, já quando você está em estado cadavérico, já tem osso, então, eu posso estimar a idade, daquele corpo que morreu, tá? Aqui, como eu falei, se usa muito em porcos, tá? Associação cadavérica, você conta os dias, cada dia que o porquinho está lá morto, no experimento, você vai lá e faz uma contagem de larvas, vê que animais que estão ali, e aí você vai fazendo uma tabela de quando que cada inseto vai aparecer naquele corpo, tá ok? Então, a gente tem uma entomofauna, ou seja, uma fauna de insetos que é necrófaga, que come, realmente, corpos, né? Putrefação, outras que são onívoros, outras que são parasitas, predadores, outros que são acidentais, né? Que, por acaso, você encontra no cadáver lá, mas não era para ele estar ali, são casuais, tá? Então, cada tipo de inseto você pode encontrar lá no corpo, ok? Então, a gente termina por aqui essa videoaula, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima aí, sobre algum outro assunto. Um abraço! o que é que vocês tenham gostado? E aí,